A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O Núcleo dos Colorados de Tapes realizou no último sábado 24 de outubro uma campanha de arrecadação de alimentos e donativos para as famílias atingidas pelas cheias da Lagoa dos Patos. Na terça-feira, o Grupo de Colorados deu início à entrega de mais uma tonelada de alimentos para as famílias que moram próximo ao Clube Náutico Tapense. Legenda Adriana Zanotto